Depois também na Quaresma havia esta coisa das pulhas, que no fundo era uma forma de aproximar os jovens, tentaram fazer os pares jovens, que eram logo na quarta-feira de cinzas, eu sei que era no princípio da Quaresma um homem que havia algo pronto, sempre houve quem se prestasse mais para fazer determinadas coisas, gritava ali no Largo a anunciar quem é que eram os pares. Era no Largo, havia Largo, era debaixo do Colíptico. Era no Colíptico, ali no Alto, que as pessoas ouvissem, era alguém que tivesse uma voz, tipo a minha, Trevão, e que dissesse, e era tudo em verso, era tudo a fazer quadras, que era, com os nomes deste ano, amarecia que a minha pulha, que este ano a Maria de não sei quantas, vai ser comadre do Joaquim de não sei quantas, mas depois faziam ali um verso, que a minha prima até disse, fazia um verso, isso não é do meu tempo, foi as pessoas que contaram que havia isso. Depois toda a Quaresma, quando passava um para o outro, se eu fosse o compadre, assim que eu ouvisse primeiro, com a comadreza, passava a Quaresma toda nisto que eu acho que aquilo, tinha um bocadinho o objetivo de juntar pares, de fazer com que, se calhar, algumas comadres e compadres deu e namoro, mas, pronto, e era, e depois, na Páscoa, davam uma coisa de amêndoas, que as amêndoas eram avulso, a rapariga, davam ao rapaz um bolo, um tipo, uma espécie de selar, e os rapazes davam amêndoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.